Galaxy S7 Edge ou iPhone 6S Plus? Qual desses smartphones é o melhor para você? Confira em nosso comparativo. Embora tenham o mesmo tamanho de tela, o iPhone é consideravelmente maior e mais pesado. Desde a geração passada, o top de linha da Samsung aposta em um design premium com vidro e bordas metálicas. O modelo da Apple já tem essa mesma pegada premium desde o iPhone 4, mas também aprimorou o design a partir do antecessor. Apesar de grandalhões, os dois aparelhos oferecem uma boa ergonomia e bastante firmeza na pegada. A posição dos componentes nos dois smartphones também é parecida, com destaque para o botão principal, que nos dois casos possui um sensor de digitais. O diferencial no caso do S7 Edge é a sua resistência à água e poeira. O Galaxy S7 Edge mantém a tradição e aposta na excelente tecnologia Super AMOLED. Em conjunto com a resolução Quad HD, o resultado é um display de alta definição que exibe cores vibrantes e muito bonitas. A Apple também oferece uma tecnologia proprietária no iPhone 6S Plus, o Retina HD. Embora tenha resolução e densidade de pixels mais baixos, a experiência do display desse aparelho também é bastante satisfatória. O que chama a atenção no caso do iPhone é o 3D Touch, tecnologia que reconhece a intensidade do toque na tela. Mas o S7 Edge não fica para trás ao oferecer o Always-On Display e as bordas curvas com suas várias funcionalidades. No geral, dá para dizer que a experiência proporcionada por ambas as telas é excelente e bastante agradável, e cada uma delas tem seus truques. Aqui a diferença é bem evidente, já que os aparelhos não rodam o mesmo sistema. Enquanto a Apple trabalha com o seu próprio SEO, a Samsung aposta no Android para equipar os seus dispositivos. As duas plataformas têm as suas características próprias, assim como vantagens e desvantagens. O destaque da Apple é a otimização, já que o S6 Plus consegue entregar uma boa experiência mesmo com um hardware inferior. Considerando especificações e testes de performance, o S7 Edge é superior em relação ao iPhone 6S Plus. O aparelho da Samsung tem um processador mais potente e o dobro de memória RAM. Porém, esse desequilíbrio não é tão importante se levarmos em conta a diferença entre as plataformas. Na prática, os dois oferecem um excelente desempenho, sendo capazes de rodar qualquer aplicação sem apresentar engasgos ou lentidão. Apesar de não oferecer tantas opções de memória interna, o S7 Edge se sobressai por conta do suporte a cartão microSD. Em ambos os casos, o leitor de impressões digitais funciona de forma rápida e precisa. Embora possuam a mesma resolução, o resultado final da câmera desses smartphones é diferente. Isso acontece principalmente nas imagens noturnas e fotos rápidas, já que o S7 Edge possui tecnologias que trabalham melhor nessas condições. Em outras situações, o aparelho da Samsung também costuma se sair melhor, mas ambos produzem fotos de ótima qualidade. No caso da câmera frontal, os resultados também são melhores para o S7 Edge. Ambos oferecem uma capacidade considerável de bateria, o que é suficiente para fornecer uma boa autonomia. O S7 Edge sai na frente por oferecer bem mais carga que seu concorrente, mas a briga ainda é boa. Mas o smartphone da Samsung conta com um carregamento mais rápido, mais modos de economia, de energia e suporte ao carregamento sem fio. Tanto o Galaxy S7 Edge quanto o iPhone 6S Plus oferecem uma experiência acima da média e digna dos modelos tops de linha. Em nossas buscas, encontramos a versão mais básica do aparelho da Apple custando mais do que o S7 Edge, embora o iPhone tenha sido lançado antes. Diante dos resultados, qual você acha a melhor escolha? Galaxy S7 Edge ou iPhone 6S Plus? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.